Salve, salve aí galera, beleza? Meia noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo pro canal e desta vez, mano, Modern Strike. Galera, segui inteira, parceiro. Consegui a BB Prime, né mano? MP Prime, caraca mano, minha adicção. Mas tá aí mano, aí ó, tá lindona mano. Cara, eu tinha bastante gold, tá ligado? Eu já comprei o silenciador e o laser dela aqui, mano. Já deixei ela topzera, tá matando bem. Já dei aquela upada aqui, mano. Falta só um ponto pra mim poder pegar ela no nível máximo aqui, ó. E os acessórios, mano, falta só a mira. A mira e o carregador, mas o pente, mano, eu nem vou comprar. Eu tô em dúvida, mano, se eu pego essa aqui, que já dá os 827 de dano. Ou se eu pegar a Romero, mano, que aumenta a cadência, velho. Aí eu tô indeciso, pivete. Mas eu vou conseguir, mano. De cara já também tem a skin dela já, mano. A skinzinha dela, não sei se eu mostrei. Também comprei aqui, mano, essa faca, né? Uma, uma, entre aspas, né mano? Uma arma branca. Peguei aqui essa arma branca. E já tô com 20 mil, mano. Já eu compro a mira, meu irmão. Aí sim, meu filho, é um... Bora pra uma Gameplay. Vamos com a Gameplay, som. Bora pra Gameplay que nós é Pro Prey, mano. Nós é Pro Prey. Ih, não pode. Pensei que podia resgatar. Eu tô agora, mano. Só entrei nessa conta aqui pra poder gravar pra vocês. Eu vou tentar dar um up na minha outra. Na que eu tenho há muito mais tempo, né, mano? Não entrei mais na do Leonel. A do Leonel tá pesada, mano. Você é louco. Só bora, mano. Ele tá ganhando, mas, né? Ó o cara, ó. Ó o cara aí de beijo. Ah, mano, não matei. Peguei a assistência. Eu tenho contato. Peguei a assistência. Eu tenho contato. Ah, mano, tá dando um pequeno lag. Ah, eu tô aqui. Ih, o cara me matou, foi na faca, velho. Olha que vagabundo. Pera aí, mano. Vai ficar assim também, não, velho. Volta aqui, velho. Tango em meu lado. Eu tenho contato. Ah, mano. Não, mano, não, não. Não, mano, não. Era ele, velho. A do Leonel está ativado. E o cara roubou o Ativado. A do Leonel está 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 ativado. Nossa, mano. Olha aí. O volume de voz está no altinho, velho. Você é doido, cachorro. Foi mal vocês, mano. Ah, era ele, velho. Eu vou dar um... Vou dar só uma na sua cabeça, seu vagabundo. Vem cá pra você ver. E o tio não vai desistir, não, tá ligado? Vem cá, mano. Já dei um, já dei um, mano. Já foi um, já foi um. Não, de prime, velho. Vamos de prime, né, mano? O vídeo é pra fazer de primezinha. Eita, miserável. Pera aí, Olympus. Mano, essa arma mata muito, filho. Tá doido. Mano, você é louco, velho. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Aprenda, jogador de Modern Ops. Eu não preciso baixar um programinha. Uh. Matei mais um. Eu não preciso baixar programinha. O próprio jogo já me dá, mano. É uma habilidade, tá ligado? O inimigo assistiu a torrenta, velho. A habilidade. A torrenta foi ativada. Eu tenho contato. Miserá me jogou. Pegue-me, arroz. Ah, ganhamos. Mano, a MB Prime, você é louco, velho. MP Prime. Muito boa, mano. É porque esse mapa aqui não foi feito pra escopeta, tá ligado? Mas como as escopeta vai buscar longe. Mato Tricas. Ai, meu Deus. Ai, negativo. Fica negativo aí, seu nojento. Bora resgatar tudo aqui, mano. O que eu posso? Ai, mano. Mano, e pra quem tá pensando em começar aqui no Modern Strike, cara, pode começar de boa, velho. Sem ter medo, tá ligado? De ficar gastando as coisas. Porque o jogo aqui te dá muita, muita coisa, velho. Hoje eu já resgatei essa parada aqui, ó. Me deu 5 mil de crédito, mais 400 chavinhas, mano. Muito bom, tá ligado? Temporada aí acabou, né? Não, da nova temporada me deu isso aqui. Da antiga temporada me deu isso aqui, ó. Cara, o jogo vai te dando gold assim na tua cara, tá ligado? Ele esfrega o gold na tua cara, mano. E o meu conselho é que vocês estejam jogando, mano, aqui, ó. Pra quem quer começar agora. Mano, tenta pegar essas 4.500, essas 9.000 chavinhas aqui, mano. Pra você abrir essa caixa aqui, ó. Pra você tá abrindo essa caixa aqui, cadê? Pera aí. Essa aqui, ó. A última, tá ligado? Porque se você acertar... É... No colete... Ou então nessa arma aqui, mano. Pra você... Ou aqui, mano. Essa aqui também, se você conseguir concluir a metralhadora. Se você conseguir concluir essas armas aí, mano. No começão, você vira o rei, tá ligado? Não tem como você morrer, velho. Porque aí você vai ter vantagem em cima dos caras, né? Você vai tá com arma boa e os caras vai tá com armazinha mais ou menos. E pra quem quer, mano. Entra, corre logo. Pra você poder pegar essa arma aqui também, ó. Essa arma aqui também tá o bicho, hein. Pra quem tá começando agora, ó. E... Já te dá um colete. Do bom. As luvas. E... E a bota, né? E as botas aqui, ó. E aproveita, mano. Aproveita que tá quase acabando. Eu nem sei se eu vou conseguir pegar a bota, velho. Quero ver uma coisa. Na luva. Na luva. Na luva. É, velho. Olha aí, ó. Não é aqui, ó. Luva de elite. Eita, mano. Esse mapa aqui aí já é pra bagunçar comigo, né, mano. Mano, hoje foi só mapa que eu não queria, velho. Eu tava afim de jogar de longe. E agora tá ligado só mapinha pra longe, velho. Que tristeza. Mas a Prime vai buscar, né, velho. A Prime tem um alcance muito bom, velho. E ela tá em... Ela tá fazendo duelo com aquela outra arma nova. Com aquela doze nova. Eita, mano. Começou os bugs. Os bugs. Erro de leitura. Ah, mano. Na moral, quando começa a ser, é um saco, velho. É, todo jogo tem seu bug, né, velho. E aí, joguinho. Como é que vai ser? E aí, joguinho. Ô, velho. Eu fico só vendo que esses caras ganham essa carambita de ouro e eu nada, velho. Já abri uns 400 caixotes. E nada da carambita de ouro vim, mano. Aqui é a danada, ó. Aqui é a danadinha. Nossa, mano. A custa é 24,90, mano. Você é louco. Cara, o que eu vi aqui? Os caras tiraram o machadão, velho. Tá só esse daqui, ó. Esses dois machadinhos aqui. Que é o bicho também. Dá 935 de dano, velho. O meu dá 765. Ô, louco, velho. Cara, eu tenho que upar também as habilidades aqui, velho. Cadê? Trancatirador, não. Assalto. Banco de marato, mano. Ah, galera aí que fica... Mano, pra você que acha que o... Que tá chegando agora no canal, mano. E não fica entendendo nada que eu tô falando. Os vídeos de Modern Strike, Modern Ops. Mano, é só na zoeira, tá, velho. Não é gameplay séria. Não é aquele bagulho que os caras fazem o bagulho... Ai, mano. Aqui é pro play, aqui é pro... Eita, poxa, pera aí, mano. Vem cá, maluco. Que é você mesmo que eu quero. Vou te arrancar o sangue. Vai. Vai. Vai passar não, filho. Vai passar ninguém mais pra cá, mano. Vai passar ninguém mais nessa misera. Vai passar ninguém mais pra cá. Vai passar ninguém mais pra cá. Já correu, já correu. Tum. Na cara. Ah, velho. O cara tá de sniper, mano. Peraí, peraí. Eu já sei. Olha. Olha. Toma. Toma, toma. E vai correr não, vagabundo. Pegar a plaquinha aqui, né? Vamos ativar o rack pra ver onde é que os caras tá? Ui, bebeu. Oxi, vai morrer. O que que aconteceu aqui, meu Jesus? Ah, mano, na moral, esse dronezinho é uma miséria, cara. Bora que eu... Ainda tô bichão, rapaz. Vem pra gameplay, respeita. Toma, toma, toma. O enemy lançou o Stoker. Teu voo foi cancelado, negão. Teu voo foi cancelado, tio Meia. Oh, velho, na moral. O Stoker, na cara, pra deixar de ser indecente. O cara tá... Mano, o cara tá querendo rushar mesmo de faca em cima da gente, ó. Vai aí, mano. TKB, mano. Mano, eu vou tentar pegar essa arma pra minha outra conta, velho. Ó os caras lá, ó. Vamos ver se ele vai vir. Vai. Ó. Vai vim, vai vim. Vai vim. Lá vem. Deixa vim, deixa vim. Ah, velho, foi o cara que roubou minha aqui, velho. Vagabulo. Bora, 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 bora lá. Vou ir de frente agora com esse maluco, velho. Matar o primeiro parceiro do clã, depois vou matar esse... Esse pedaço de cone. Nossa, só quatro balas nela, velho. Matei ainda, hein. Acabou, parceiro. Falta três kills só. Oh, 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 oh. Ai. O cara tava só me esperando ali. Vagabundo. Um, mais um, mais um, mais um. Vai encerrar. Vai ser minha kill. Será? Ah, acabou. Acabou. O cara tava pegando caixa, né, velho. Nem respeitei. Nem respeitei. Caraca, mano. A Prime tá muito boa, velho. Ué, doida. Ih, ih, ih. Esse maluco ficou só lá, mano. Camperando os maluquinhos entrar, velho. Nossa, mano, ó. Foi time agora, hum. Onde é que tu acha uma play dessa aqui lá no Modern Ops? Nunca. Bom, é isso aí, galera, que eu tenho pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? É, mano... Se der, mano... Se o seu celular também for... Eu acho que roda, porque esse jogo tá rodando no meu, mano. O grano de vocês também, né, velho. Baixa aí, galera. Joga o jogo, dá aquela experimentada aqui, dá uma testada no jogo. Se você gostar, mano... Você continua, tá ligado? Se não, é só desinstalar e dar a sua opinião depois, velho. Tá ligado? Então é nóis. Fica tomando com Deus. Que é a base de tudo. Um forte abraço do tio Mea. Falou, família. Até a próxima. Eu fui! Tchau, tchau!